Olá! Que alegria poder estar aqui comemorando mais um aniversário da Inúfiba. É com muita alegria que eu venho dar os parabéns a essa grande instituição que me acolheu, que me recebeu, que me proporcionou realizar meu grande sonho e me tornar gastrônoma. Eu sou Rosiane, sou aluna egressa do curso de Gastronomia, e venho contar um pouquinho para vocês do que foi essa grande experiência de ter sido Inúfiba. Eu pude acompanhar o nascimento da Escola de Gastronomia, a escola a qual eu fiz parte, dizer o quanto foi importante, o quanto foi fundamental, o quanto a própria Inúfiba, o próprio curso de nutrição, acolheu a minha, a minha turma e as outras turmas que passaram enquanto nós não tínhamos a nossa própria escola. O quanto isso foi importante para o nosso desenvolvimento enquanto profissionais. Tenho o maior orgulho de dizer que eu sou Inúfiba, é o maior carinho pela instituição, pelos meus mestres, pelos meus colegas, e estar aqui falando um pouquinho para vocês me trouxe muita nostalgia, principalmente do jantar, que foi o grande marco para a construção da nossa escola, e dizer o quanto essa instituição é grandiosa e valorosa, e eu tenho muito carinho por ela até hoje. Eu saí da Ufiba, mas eu ainda sou Ufiba, ainda sou Inúfiba. Então, parabéns Inúfiba, que continue realizando muitos sonhos, que continue fazendo das pessoas cada vez maiores, mais sonhadoras, com profissionais de excelência e com muita competência. Então, parabéns por mais um ano de vida. Eu sou Inúfiba com muito amor.